Tira a mão do celular, tira a mão do celular, tira a mão do celular, sai da vida virtual Pois o samba está em alta e você está em falta com o mundo real Não é hora pra trabalho, vem sambar e mande o resto pra caixa postal Tira a mão do celular, tira a mão do celular, sai da vida virtual Pois o samba está em alta e você está em falta com o mundo real Não é hora pra trabalho, vem sambar e mande o resto pra caixa postal Tá tocando o atabaco e você no WhatsApp, esqueceu do tamborim pra mexer no touch screen Largue o seu smartphone, peça a benção do animão e responda pra mim Ou você tocou o tatã, ou você tocou o ecrã, o samba é assim Tira a mão do celular, tira a mão do celular, sai da vida virtual Pois o samba está em alta e você está em falta com o mundo real Não é hora pra trabalho, vem sambar e mande o resto pra caixa postal Tá tocando o atabaco e você no WhatsApp, esqueceu do tamborim pra mexer no touch screen Largue o seu smartphone, peça a benção do animão e responda pra mim Ou você tocou o tatã, ou você tocou o ecrã, o samba é assim Tira a mão do celular A galera tá ligada Se botarem a mão no celular, marca a gente, né, Francão?